E aí galera, eu sou o Ryder e eu tô aqui antes do vídeo pra pedir pra você deixar o seu like e comentar aí embaixo Patrulha Canina, bora pro vídeo! Galera, eu tava aqui quando de repente eu olhei pra frente e olha só quem eu encontro galera É o Ryder, ele tá bem ali na frente meditando Então bora lá porque nós vamos coletar o Ryder aqui com o nosso quadriciclo do Patrulha Canina Que pra mim é nota 10 galera, eu quero que vocês comentem aí embaixo uma nota pro meu novo quadriciclo do Patrulha Canina Vamos falar aqui com o Ryder porque hoje nós vamos colecionar carros secretos do Patrulha Canina Vai ser o carro do Rubber, da Everest e do Zuma galera Então deixa eu ver aqui... Opa! E aí Ryder, tudo bem com você? Cara, o que você tá fazendo aí? Oi amiguinho, eu estou fazendo meditação Nossa, que legal Ryder, eu adoro meditar, isso me deixa zen É sério, isso te deixa muito zen Nossa, o que é isso? Sua voz ela tá engrossando e afinando Ai, ai, pronto, agora eu arrumei, é a meditação É a meditação que mudou o seu ti Então Ryder, bora começar agora a fazer a coleção dos carros do Patrulha Canina? Bora, mas o que que o meu carro está fazendo com você? Ah, Ryder, isso não é um carro seu boboca, é um quadriciclo Ah, errei! No meu mundo eu chamo isso de carro, mas é um quadriciclo Mas se você chama isso de carro, você é um tanto quanto burro, Ryder Tá, aquele ali é um ônibus, ó Um ônibus e esse é um carro Ah, aquele ali é um carro É um caminhão de lixo, é um caminhão de lixo, é um caminhão de lixo Olha ali, olha ali o carro do Chase Quem viu o carro do Chase? Olha onde o carro do Chase? Eu não vi Ai, ele passou por lá! O Chase tá me devendo 10 reais É, é o carro do Chase Mas tudo bem, Ryder, bora em busca agora do primeiro carro Que se eu não me engano é o carro do Rubber, beleza? É o carro que tem uma broca atrás Amiguinho, eu tenho alguma coisa aqui O quê? Isso aqui é o detector de carros do Patrulha Canina Que isso? Que legal, Ryder! Eu achei muito maneiro, qual o nome desse instrumento? Detector de carros do Patrulha Canina mesmo? Isso, ó, já detectamos um! Eu vou correr atrás daquele carro do Chase! Volta aqui! Nossa! Volta aqui! Galera, um Ryder é um tanto quanto corredor Ele já foi atrás do carro do Chase Mas tudo bem, Ryder, olha só Eu fiquei sabendo que eles estão fazendo uma obra E pra fazer obras, eles precisam de tratores E o carro do Rubber é nada mais, nada menos Do que um super trator com uma broca atrás Então eu acho que o carro dele pode estar bem ali na frente O que você acha da gente dar uma olhada ali pra ver? Sim, peraí, deixa eu subir nesse carro Pra você poder me levar Ai, caramba! Não, Ryder, coleta um carro aí, ó Esse aqui, ó Tá, deixa eu coletar Aqui, ó Com licença, meu amigo, você tem que sair Pronto, peguei um ônibus, vamos! Beleza, pode ir me seguindo, Ryder Isso não é um... Não, Ryder! Eu apertei um botão errado Ai, meu Deus, me desculpe Ai, galera, esse Ryder é muito maluco Ele é doidinho da cabeça, é meio pirado Mas tudo bem, chega aqui, Ryder A gente tem que... Que isso, Ryder? Eu não sei dirigir esse ônibus Que isso, Ryder? Calma Ó, vem por aqui pela rua Ué, tem um cara... Nossa, tinha um carro... Carro do Chase! Carro do Chase! Não, mas esse a gente já coletou no último vídeo Pra quem não assistiu, galera Vou deixar no izinho aí pra você clicar E ir lá conferir O Ryder tá explodindo O Ryder, não pode se deixar solto Que tu faz um monte de besteira Tá bom, tô chegando, tô chegando, tô chegando Beleza, é por aqui que deve estar o carro do Rubber Eu só não sei exatamente Olha Ele está fazendo várias obras Cadê o Ryder? Chega aqui, Ryder Tô chegando, tô chegando Ele tem déficit de atenção, galera Só pode ser Ele não sossega O carro do Rubber! O carro do Rubber! Olha ali! Gigantão! Não é esse o carro... Ai! Pronto, esse é o carro do Rubber O Ryder não sabe dirigir Ai, mano Isso é um trem na minha cidade Não fiquem com medo, amiguinhos Por onde será que tá? Corta, mano Você encontrou? Ah, não, tá ali, tá ali 3, 2, 1, hein Tá, vamos ver se tá por aqui, galera Eu vou subir aqui E a gente vai conseguir ter uma noção melhor De onde que tá o carro do... Cadê esse carrinho? É aquele ali? Não Não é aquele ali É aquele ali? Eu acho que também não é aquele ali Galera! Encontramos o carro do Rubber! Ryder, o que você tá fazendo aí embaixo? Seu maluquinho Pula no meu colo Pula no meu colo Que eu te pego Toma Uou! Cuidado! É, você cuidar daí, Ryder Desce aqui comigo Bora pra... Deu certo, conseguimos E eu não caí, hein, galera Eu acho que isso merece o like de vocês Nossa! Olha que carro legal! É o carro do Rubber igualzinho ao do Patrô Que sensacional! Nossa! Tudo bem que é meio bugado ali O motor e o volante e tal Mas... Peraí! Você tá falando que o carro do Rubber é bugado? Você tá maluco? Você quer levar um safanão, garoto? Eu não quero levar um safanão Só tô falando fatos Olha, entramos, pessoal Estamos dentro do carro do Rubber Vamos dirigir ele agora Uou! Que carro legal, galera! Peraí, deixa eu fazer um teste Deixa eu fazer um teste Deixa eu fazer um teste Ah! Ah! Ai, tá, Ryder! Cuidado! O que você quer fazer, Ryder? Fica aí Eu quero ver se essa broca funciona Não, não funciona Ih, galera Funcionou, Ryder! Toma! Não, não! Toma, Ryder! Que broca... Ai, você vai... Ai, tá fazendo coisa Beleza Olha só Em primeira pessoa ele é meio feio Mas tudo bem Bom, vamos coletar agora o quadric... Vamos coletar o quadriciclo agora aqui Botar aqui na frente do nosso caminhão do Rubber E ir pro próximo veículo secreto Beleza Pegamos o quadriciclo do Ryder Ryder! Brick, eu não sei se isso vai dar certo Por quê? Tenta subir no seu quadriciclo agora Porque a gente vai ter que ir lá pra cidade Ir na praia pra procurar o barco do Zuma Sobe aí Isso me está... Isso está me cheirando confusão Eita 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 Que isso? O Ryder O Ryder fica todo torto Está coçando Está coçando não Cuidado, cuidado, meu amiguinho Você não vai acabar me batendo Nossa, esse veículo do Rubber é muito, muito forte mesmo Meu Deus, você está muito rápido Cuidado aí, Ryder Vamos dar licença, caminhãozinho Vamos lá Ai, caramba Beleza Agora a gente tem que dar uma viajada lá pra praia da cidade, Ryder Porque nós vamos encontrar o barco do Zuma É um dos veículos que eu estava mais furioso Foi mal Não, Ryder Beleza, conseguimos Estamos de volta aqui Consertamos o carro Ai, meu Deus Tá, agora a gente está chegando aqui na praia A gente vai atrás do veículo do Zuma Que é um barco Meu Deus Calma, Ryder Ai, meu Deus Sobe, Ryder Esse carro está em cima de mim Como que eu vou subir? Meu Deus Ai, você é muito pouco ignorante, Sr. Brick Tá, vamos subir aqui Ryder, eu acho que já que a gente vai ter que procurar um veículo aquático Seria legal se a gente pudesse pegar um jet ski, né, cara? Seria sensacional Daí a gente poderia sair no mar em busca do veículo do Zuma Eu acho que por aqui, ó, no GTA V, por aqui tem algo Cuidado Ih, tá, aqui é muito apertado Cuidado Vou conseguir passar de primeira, será? Consegui! Uou! Ai, conseguiu Eu não gosto de lugares apertados Tá, eu também não Bora pegar ali, então Ali tem vários jet skis e a gente pode pegar E daí, ai E aí a gente pode procurar um veículo Mas isso não seria roubo? Não, não Eles ficam aqui pra gente usar eles Ai, não sei, não Eu acho que todos os caras que estão aqui pagam aluguel pra deixar o jet ski aqui É 10% ao ano do preço do veículo, hein Vamos indo lá Ah, o que será que custa? Vamos lá Lugar apertado aqui, hein, o Ryder Cuidado, ai Eu tenho claustrofobia Uhul! Isso aqui é muito divertido Eu nunca tinha pilotado um jet ski Eita, vem o cara Olha como meu anda Uhul! Olha, tô voando Esse aqui é um avião Cadê? Não tô nem vendo o Ryder, galera Cadê o Ryder? Ryder? Eu não tô te vendo Você vai me ver, não Quer ver? Eita, chegou Tá, galera Olha só Parece que a gente conseguiu encontrar Cadê aqui, otário? Veículo do Zuma, galera Que incrível, mano Que bonito! Que da hora Achei muito legal, galera Vou tentar Olha, entramos Olha, Ryder Eu tô pilotando Tô pilotando Que legal Cuidado, cuidado, cuidado Uhul! Cara, é igualzinho O do desenho Nossa, mano Que legal Será que cabe mais um aqui, Ryder? Eu tenho que tentar entrar Só você parar que eu entro Chega aqui Que eu vou tentar entrar aqui nele Cara, que legal O veículo é igualzinho O do Zuma, pessoal Comenta uma nota de 0 a 10 Pra esse veículo aí Aqui no GTA V Ele é um veículo secreto E é muito difícil de você conseguir encontrar Sobe aí, Ryder Deixa eu tentar Esse Ryder é meio besta, hein, pessoal Aí tô conseguindo Tô conseguindo Pronto, vou entrar aqui, ó Entrou Nossa, ele entrou dentro da cápsula do veículo Incrível, galera Muito legal Esse veículo é bem rápido Como vocês podem ver Ele tem um nitro também e tal E bora tentar dar um salto com ele Porque aqui tem umas rampas Você gosta de salto, Ryder? Eu adoro! O friozinho na barriga que dá É muito legal Sim, parece que a gente tá no parque de diversões Isso! Deixa eu ir ali Calma aí Dar a volta aqui Será que eu consigo subir em cima Pular por cima do pier? Se eu for muito rápido? Você tem que ir muito rápido Soltar todo o nitro que tem dentro de você Vamos tentar Vamos tentar, então Aqui Solta tudo Aqui Uou! Uou! Uhul! Nossa! Você já deu o melhor salto da minha vida Galera, foi o salto mais incrível Que eu já dei aqui no GTA Olha que veículo insano Então já vai deixando o like E agora bora voltar pra terra Porque a gente tem que ir lá pra zona onde tem neve Pra gente procurar o veículo do Everest Galera A gente tá em Marte? Não, a gente tem que ir pra terra Porque a gente tá na água, né? Ah, entendi Entendeu a boba Tá Bora botar agora aqui o nosso barco aqui Estacionado na água Se não ele afunda na terra aqui Que é vulgado Aqui, beleza Coloca ali na broca do Brock É, vamos botar em cima da broca Que daí a gente consegue levar ele pro próximo veículo Junto com o veículo do Ryder E com o do Rubble Isso Beleza Consegui botar aqui o veículo do Zoom aqui atrás Na nossa broca aqui pendurado Sobe aí, Ryder Ah, tá bom Vai subir no veículo do Zoom Eita, Ryder Subiu, Ryder? Eu subo em qual? Sobe em qualquer um que você quiser Eu não consigo subir no brocador Ih, o meu veículo aqui na frente Peraí, 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 peraí Sobe aí Pronto Não, não Entra dentro dele Deixa eu ver se eu consigo Não tô conseguindo subir em nada Peraí, eu tenho um lugar secreto Que eu descobri com a minha mãe aqui, ó Aí, ó Vai ficar aí, ó Cuidado, Ryder Eu não consigo subir mais dos seus veículos Você trancou eles Aí, você entrou, entrou Não Ryder Vai, eu saí, eu não consigo Aqui, é só você subir aqui, ó E entrar Ué Você achou que eu era um otário? Eu não sou um otário Deixa eu ver Agora eu consigo aqui, ó Ixi, eu tô parecendo um bocó Ryder, eu sei o que você pode fazer Você vai subir aqui dentro da cabine onde eu tô aqui Isso, fica aqui Pronto Pode ficar aqui Fica aqui dentro Tu vai cair, mas tu não vai sair do veículo Quer ver? Não deu certo, Ryder Ah, você vai ter que continuar a sua aventura sozinho Eu te encontro lá na frente Tá bom, então, Ryder Chegando lá Ah, já sei Eu posso soltar teu quadriciclo E tu vai de quadriciclo aí Ah, pode ser Pode ser Prontinho, Ryder Bora lá, então Peraí, peraí, peraí Aquele filho da mãe do... Ai, para Ai, Ryder Olha o que você fez Olha, eu vou brigar com o Chase Sabe por quê? Ah Porque ele deixou um monte de... Ah Ele deixou um monte de pulgas aqui Eu fico me coçando Ai, não Para com isso Porque aqui você é um diabinho Tá, Ryder Vai, Ryder Valeu, Ryder Não faça isso Ryder, eu vou te esperar lá na frente então, beleza? Galera, antes da gente ver o carro do Everest aqui no GTA, eu resolvi passar aqui para a gente pegar o carro do Marshall, galera, o caminhão de bombeiro do Patrulha Canina Caraca, olha que caminhão bonito Esse caminhão é muito incrível, mano Mano, e ele é prova de fogo, Brick? Olha, tu nem testa, rapaz Ih, é ruim para subir, igual os cuidados dos carro do Patrulha Canina, mano Aí, entra aí, entra aí Não, espera aí Peraí, ele solta água Não, não solta água Ele é muito rápido, galera Olha o rodão que ele tem, mano Ah, fala que é carro de bombeiro, mas ele não solta água E nem tem sirene, né, sacanagem Sacanagem, mas é legal, eu amo o carro do Chase Não é do Chase, é do Marshall isso aqui Ah, é do Marshall, eu acabei errando, me desculpe Galera, é isso, agora bora a gente, bora lá para a neve para a gente pegar o carro do Everest aqui no GTA Ryder, estamos chegando Ai, quase que você me bate de novo, seu louco Ryder, eu achei outro quadriciclo seu Aonde? O quê? Mas vá, Ryder Mas vá, copincha Peraí, eu já sei que é, deve ser de algum otário Sai de perto, sai de perto Olha só, Ryder, eu vou subir aqui em busca do veículo da Everest Sai de perto essa bosta Que é outro veículo do Patrulha Canina Aqui no GTA E é um veículo especializado em andar na neve Que na neve os carros derrapam demais, né, pessoal Tem lugares no planeta, Ryder, que as pessoas colocam até na roda Boca? Não, eles colocam na... Encontrei, eles colocam... Correntes Correntes na roda dos veículos para não derrapar Olha lá, galera O veículo Everest Que bonito Gostou, Ryder? Adorei Eu que vou dirigir esse veículo Não, eu que vou dirigir Sai fora Entrei Nossa, ele é muito maneiro Olha a sombra dele atrás, Ryder Volta aqui Volta aqui Não Tchau, Ryder Pessoal, esse veículo é meio mal feito, Ryder A roda dele não se mexe Olha isso, Ryder Mas peraí, parece que ele tá com os braços erguidos Ah! Olha com isso Olha os bracinhos laranjas Ah, é, olha O bracinho ali, parece que ele fica erguido Olha, Ryder, que loucura Ai, não Para de fazer bowling comigo Esse veículo é muito feio, Ryder Parece você Eu gostei dos outros dois O meu preferido até agora é o helicóptero da Sky Ryder, a culpa não é minha Se você entra na frente toda vez que eu tô andando Ah, agora Ai, isso aqui é uma bomba, né Isso aqui é uma bomba nessa bomba de neve, né E aí, galera Eu sou o Ryder E eu quero que todo mundo deixe o like nesse vídeo E comenta a hashtag Patrulha Canina aí embaixo Beleza? E agora, bora pro vídeo Galera O meu amigo Steve me chamou Pra vir aqui no aeroporto dessa cidade Pra ver os novos carros Que ele tá colecionando aqui no GTA Diz ele que são carros de um desenho Que eu gosto muito, galera Que é o Patrulha Canina Galera Mas tá faltando um carro Galera Olha isso Eita preula Acabei caindo aqui Ah, meu Deus Nossa Que carros incríveis Mas por que que tá faltando um aqui? Calma aí Calma aí Tá faltando na minha coleção Tem o carro do Ryder Eu tenho o carro do Brock Eu tenho o carro do Bombeiro Eu tenho o carro da Everest Tá faltando o carro do Rocky aqui, mano Aquele verde Mas Uou Olha só o carro que ele tem, galera É o helicóptero da Sky Não é o carro, né? Não é o carro, né? O carro que ele tem É o helicóptero que ele tem, né? Nossa Que da hora O helicóptero da Sky, galera Tudo bem que ele é rosa Eu preferia que fosse de outra cor Mas Steve Eu achei esse helicóptero muito irado Mas Olha só Ele tá mexendo sozinho Que moto legal Ei, ei, ei Tira a mão da minha moto 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 Essa daqui É a moto do Free Fire, Steve? Tira a mão da minha moto Claro que é a moto do Free Fire Eu tô fazendo coleção de carros Ah 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 Seu otário Eu tô fazendo coleção de carros Eu tive uma ideia Eu tô precisando de um carro E se você conseguir ele pra mim Eu posso, quem sabe Te emprestar a minha moto Hum, que moto incrível Tá, eu queria muito essa moto Mas eu quero que você me dê ela pra sempre Ah Pra sempre, tá Então você vai ter que conseguir O carro mais difícil de todos Pra mim Hum Tá, qual que é o carro mais difícil de todos Do que aqueles ali? O do Rocket Que você tá precisando? O mais Não O mais difícil de todos Sabe qual que é Ai, meu deus tá coçando Tá queimando Eita, Pedro Pronto O carro mais difícil de todos É o carro do Ryder O quadriciclo dele O quadriciclo do Ryder É verdade Você não tem ele aqui Ele é um dos carros mais legais Quero dizer Sim É um dos quadriciclos Um dos veículos mais legais Do Patrulha Canina, né Ele não larga aquele Aquele quadriciclo Por nada Então você vai ter que dar um jeito De tirar a atenção dele E pegar aquele quadriciclo Pra mim Hum, tá bom Então Você tá pedindo pra eu roubar O quadriciclo do Ryder? Ah Ah, se você entende Normalmente ele vai ficar em cima Perto do parque de diversões Beleza Vou lá então, Steve Quando eu trazer Eu quero essa moto pra mim Hein, doidão Valeu Beleza Galera Vai ser muito legal Se eu conseguir coletar O quadriciclo do Ryder Porque daí Deixando o seu like E me ajuda aí A coletar o quadriciclo do Ryder Aqui no GTA V Agora bora lá na praia Tá, eu acho que eu tô chegando Por aqui Ahn Tá, me falaram que Ele não gostava De tá no pier Galera Vamos Ele não gostava De tá embaixo do pier Então bora subir aqui Em cima do pier Pra gente ver se a gente vai encontrar Opa E aí moça Tudo bem? Você já viu Um tal de Ryder aqui Com o quadriciclo super irado? É, não vi nada não Garota Só fumar no meu cigarro Meu Deus O que que aconteceu com a moça? Que isso Nossa Que loucura galera A moça desmaiou Mas tudo bem Bora subir aqui em cima E bora ver se tem Mas Cadê? Ryder Cadê você? É Ryder Galera Calma Eu vi alguma coisa por ali Galera Tem um quadriciclo Do Ryder ali Mas calma Tem dois seguranças Tomando conta dele Talvez seja meio difícil De eu conseguir Ryder O quadriciclo do Ryder? O que você estava fazendo Com essa moça? Eu não fiz nada Ela desmaiou do nada Por que você estava espionando O meu quadriciclo Com os mil seguranças? Ah Eu estava querendo ver Como é que é ele Eu vou pegar ele pra mim Não Volta aqui garoto Ai Você vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Volta pra cá Você errou Você errou Eu não consigo dançar Você vai ver o que eu errei Ai Ninguém vai pegar meu quadriciclo Eu vou pegar Vou pegar Sai daí Ryder Nunca que você vai alcançar Garoto Eu preciso do seu quadriciclo Pra comprar mamada Super tecnológica pra mim Vai comprar o seu próprio quadriciclo Toma aí Toma aí Nunca que você vai pegar Eu vou pegar sim Otário Eu vou te derrubar dele Assim que eu der um chute Ô cara Acorda aí Caramba Galera Agora a gente vai ter que ir pra próxima localização Que o Ryder foi Eu não sei pra onde que ele foi Mas a gente vai ter que ir seguindo ele Porque ele acha que despistou de mim Mas não despistou Eu tenho certeza que eu vou conseguir encontrar ele E pegar esse quadriciclo Porque tudo que eu quero agora É aquela moto do Free Fire Tá O Steve falou que ele gostava de ficar por aqui Pelo parque de diversões Então eu tô bem aqui Na montanha russa Deixa eu ver Ué Será que ele tá em algum lugar por aqui Mano Não faço ideia Cadê o Ryder Tá galera Agora o que eu tenho que fazer É quando ele moscar Eu dar um chute de roubar ele do quadriciclo Porque daí sim Eu vou conseguir Roubar o quadriciclo dele Ué Cadê o Ryder Ele não tá por aqui Será que ele foi lá pro fim do pier Bora procurar lá no fim do pier Pra ver se ele tá por lá Cara Que loucura É muito difícil encontrar o Ryder aqui E até agora eu não entendi o que aconteceu com aquela moça Tá atrás garoto Tá atrás garoto Valeu moça Valeu moça Me deu uma dica Tá galera Opa Tá ali galera Ryder tá ali Como é que eu não vi Eu devo ser cego Tá Ryder De novo Conhece 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 Vou derrubar Vou derrubar ele Vou derrubar ele galera Agora Toma Toma Nossa Não o garoto Você vai ser derrubado Não não Vou derrubar ele agora Vou derrubar ele agora Vou derrubar ele agora Não vai derrubar nada garoto Pronto Na montanha russa Quero ver você me pegar aqui agora Nossa galera O quadricírculo do Ryder Deve ter algum super poder Olha isso O quadricírculo virou a montanha russa Como é que eu vou subir ali em cima Eu caí Ai socorro Eu acho que me ajudem Eu acho que me ajudem Esse Ryder Ele tem algum problema galera Ele não fica quieto Ele sempre tá Pulando E voando Ali Ele tá ali galera Ele tá ali Tá agora Vou conseguir derrubar ele Com um chute Eu vou conseguir agora Vou conseguir Ele caiu Ai droga Ele não conseguiu entrar Ai 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 Volta Não meu quadricírculo Volta Caiu que nem um trouxa Pronto Peguei 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 Meu quadricírculo Sai do meu quadricírculo Volta garoto Não passa isso Toma aqui Ryder Peguei seu quadricírculo agora Toma Vou jogar ele no mar Vou jogar ele no mar Que daí não vai ter mais como Ele voltar aqui Você nunca vai me conseguir jogar Ai eu caí Eu caí Peraí Tem alguma coisa no meu corpo Não 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 Vai Eita Ele caiu no mar Galera Eu joguei ele no mar Uhul Galera Nós conseguimos O super incrível Quadricírculo Do Ryder Aqui No GTA Olha só Eu quero que vocês comentem Uma nota de 0 a 10 Pra esse quadricírculo Porque ele tem rodas Super gigantes Ele tem um modelo Muito legal De design E ele é muito Mas muito rápido Olha isso Uhul Uou Cuidado Brick Uou Freia 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 Nossa Não batemos Eu acho que isso merece O seu like hein galera Tá Agora bora fazer o seguinte Nós temos que ir lá pro interior E eu quero ver o top speed Desse quadricírculo Então bora pegar a estrada Porque a gente vai ter que ir lá pro interior Lá pra onde o Steve tava Naquele aeroporto Pra eu dar esse quadricírculo pra ele E pegar a minha moto Que é o meu sonho de consumo Que é aquela moto do Free Fire Então bora lá Beleza galera Tô na estrada Tô testando a maior velocidade Do quadricírculo do Ryder Uhul Ihá Que da hora galera Nossa olha só Como é que ele é rápido Uai Eu bati no carro do Chase Legal Estamos chegando aqui Na localização Do Steve E eu quero Dar esse quadricírculo do Ryder Pra ele Vamos ver a reação dele Galera Acho que ele vai ficar muito feliz Vai gritar muito de felicidade Steve Cadê você Vai gritar muito né Cadê ele Steve Quem que tá gritando aí Quem que tá gritando aí hein Eu cheguei cara Trouxe o seu quadricírculo Eu sou fenomenal Caramba Você conseguiu Ai eu vou ter que ver esse quadricírculo É agora Pera aí deixa eu ver Vai Deixa eu ver Presente amigo Mas gostei Eu amei Mas antes de você conseguir pegar a moto Você vai ter que falar com aquela pessoa ali atrás Segredo 1 O Ryder é o único que consegue pilotar o helicóptero da Sky Uhul Nossa senhora Que pancadão Vai deixando seu joinha galera Porque hoje vão ser 6 segredos super divertidos Com o Ryder da Patrulha Canina E olha ali na frente pessoal Parece que é o helicóptero da Sky Ele tá bem ali na frente E a Sky tá do lado Mas eu tenho que provar pra vocês Que o Ryder consegue pilotar o helicóptero dela Porque isso é um segredo dele Então a gente vai ter que ir de fininho Vamos ver se a gente vai conseguir sem ela perceber Pera aí Uma moto voando O que é aquilo ali? Nossa Isso só acontece no canal Brick Games Aqui Legal Vamos entrar aqui Entra Ryder Entra Ryder Ai caramba Vai 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 Sky me dá uma sensinha aqui por favor Aqui Eu sou o defensor do helicóptero da Sky Volte aqui Volta Volta Yes Caraca É verdade galera Olha só esse segredo O Ryder consegue pilotar o helicóptero da Sky E pelo que me falaram Ele é o único que consegue fazer isso Mas uma parte muito importante da pilotagem É o pouso Então bora ver Se ele consegue pousar direitinho Olha ele já tá pousando Ele já tá pousando Vamos dar uma olhada Aqui Olha Pera aí Ele vai pousar dentro dessa caixa galera O que será que tem dentro dessa caixa? Eu tenho que tomar cuidado Ryder Eita preula Aqui Nossa O Ryder não é muito bom Puxi Vamos ver Ah ele tá pousando fora agora Aqui Pousou Legal Ele não é tão ruim Beleza Agora vamos ver o próximo segredo Qual será que é? Segredo número 2 O Ryder odeia que mexam no quadriciclo dele Legal Já deixou o quadriciclo dele aqui na praia Em segurança E agora o Ryder está indo falar com o seu amigo O Jeffrey Haha E aí Jeffrey Que isso Jeffrey Para de fumar Cara eu já te disse Que fumar faz muito mal Galera Vocês estão vendo ali na frente Parece que o Arnold tá mexendo no quadriciclo do Ryder E isso vai dar muita treta Porque igual eu disse pra vocês O Ryder odeia isso Olha lá Yes Esse quadriciclo é demais Vou murchar o pneu aqui Toma Volta aqui Arnold Toma Ah Não não Eu estou murchando o pneu Não 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 fuja Não fuja Porque eu vou te pegar Volta aqui Ah volta aqui Arnold Ah Ai eu vou fugir daqui com a minha moto de areia Volta aqui Volta aqui Arnold Volta aqui agora Caramba Olha isso Que perseguição eletrizante Vamos ver se o Ryder vai conseguir se vingar Ele vai Nossa Parece que ele está indo em direção ao Arnold Para bater na moto e derrubá-lo Uou Nossa O Arnold conseguiu meter a fuga Mas É mais um segredo do Ryder Segredo número 3 O Ryder No GTA 5 Mora numa favela Pois é galera O Ryder aqui no mundo do GTA 5 Mora nessa comunidade E ele adora nos fins de semana Jogar bola nesse super campinho Isso é muito legal Olha lá Ele está esperando os amigos dele Para jogar uma partida de futebol Oxi Oi Cheguei para a gente jogar futebol Arnold 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 é você Opa Ai ai Tá Olha o Arnold Vamos jogar bola Yeah Vamos Yeah Segredo número 4 O Ryder trabalha numa loja de conveniência Olha ali galera Dessa eu não sabia Aqui no mundo do GTA 5 O Ryder trabalha nessa loja A gente fica esperando alguns clientes aqui E peraí gente Parece que essa senhora Ela está procurando alguma coisa na prateleira E não está achando Ô senhora Fica tranquila Você vai conseguir encontrar o seu desinfetante Rubble O que o Rubble está fazendo aqui Peraí Mas o Rubble quer me mostrar alguma coisa E ele está todo vermelho Galera Vamos seguir o Rubble Vamos seguir o Rubble Para onde será que ele vai levar a gente Para o Beco O que será que tem aqui gente Estou ficando com medo Olha O Rubble Estava mexendo nesse lixo Ele está querendo me mostrar o que ele encontrou Está legal Mas é melhor o Ryder voltar a trabalhar Segredo número 5 O Ryder é alérgico a gatos Gente olha que loucura O Homem-Aranha chamou o Ryder hoje Para conhecer ele E o Ryder está super ansioso Para conhecer o Homem-Aranha Porque ele é o seu ídolo Mas Ai droga Ele está cheio de gatos em volta E eu sou alérgico Oi Homem-Aranha Ryder Acabei de comprar todos esses gatos lindos Ai que bonitinho Você gosta de gatos né Não Você tem renite Eu acho que foi um pouco constrangedor Essa parada dele conhecer o Homem-Aranha né Mas tudo bem Faz parte E galera Vai deixando o seu joinha Se você está gostando dessa história Porque eu estou achando super divertida Segredo número 6 O Ryder gosta de saltar de paraquedas Caraca galera Parece que o Ryder subiu no guindaste mais alto da torre mais alta do mundo do GTA E parece que ele está prestes a fazer um Salto de paraquedas Você teria coragem? Comenta aqui embaixo Eu acho que eu não teria coragem Eu já pulei de azar delta com o meu amigo Steve Uma vez lá no Rio de Janeiro Foi muito legal Tá e olha Vamos ver se o Ryder vai realmente pular de paraquedas aqui ó Mas eu acho que aqui não é um bom lugar né Ryder É melhor Ai é melhor ele ir pelo outro lado Calma aí Prontinho Ele já está no outro lado E parece que ele vai pular Ele é maluco Ele é doido Ele esqueceu o paraquedas em casa Não, não, não Olá Eu sou o World E todo mundo que está assistindo esse vídeo Deixe seu like Senão eu vou levar meus gatos do mal Até as casas de vocês E acabar com tudo Valeu e bom vídeo E aí pessoal Eu sou o Brick E olha só a minha nova motoca do Free Fire Mano Nossa senhora Essa moto Free Fire aqui no GTA está muito da hora O vídeo de hoje vai ser uma continuação Do outro vídeo que eu trouxe no canal Que era colecionando veículos secretos da Patrulha Canina.exe galera Exatamente a Patrulha Canina do Mal Não sei se vocês assistiram o primeiro episódio Onde o Rider ele sofre uma magia da Ravenna A Ravenna sofre uma magia nele E ele vira o Rider.exe E daí a missão dele é encontrar os veículos da Patrulha Canina.exe Que já saiu aí no canal E agora essa é a parte 2 Porque vocês gostaram muito daquele Eu estou trazendo esse Então já vai deixando o likezão se vocês quiserem a parte 3 E bora para o vídeo Mas eu precisava encontrar o meu amiguinho Rider por aqui Eu não faço ideia de onde Uou Rider O que é isso que eu vou derrotar mais um Sky Que é isso e a boboca E aí Rider e aí Sky Caraca eu consegui conhecer o Rider Com armadura o Rider Might E a Sky galera Olha só Vamos fazer a bagunça geral nessa cidade E não sei se você quer vir comigo Se você não vir eu vou trollar a sua moto Não 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 A minha moto não Rider Sai dela Ai vou mandar a Sky te morder Cuidado garoto A Sky não vai me morder Ela é boazinha E ela é uma cadelinha da Patrulha Canina Mas olha só pessoal Eu quero sim ajudar vocês O que vocês estão fazendo pela cidade Vocês estão colecionando veículos Nós estamos fazendo os veículos ficarem de pé Saca só vem cá O que é esse Rider Será que ele vai aprontar agora galera Ele está pedindo para a gente seguir ele Não está de pé esse veículo para você Deixa eu dar uma olhada Ele está quebradaço cara Odeio bombeiros Não Rider Nossa Esse Rider ele é doidão Tá Rider olha só A nossa missão de hoje é colecionar os veículos da Patrulha Canina.exe Então bora lá Rider Você tem um quadriciclo Blazer 3 aí? Ah Você disse quadriciclo Blazer 3? Exatamente O seu quadriciclo é Do Rider O que está ali no meio da moita aqui ó Nossa galera A cidade está um caos Porque o Rider ele parece que virou o Rider do mal.exe Ele está um pouco estranho Ah Rider Será que ele vai encontrar o quadriciclo dele pessoal? Essa motoca do Free Fire ele é muito legal Blá 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 Magia negra Consegui Hã? Olha galera Olha como está o quadriciclo do Rider Eu estou me sentindo mal Ai Brick saia de perto Que eu estou me sentindo mal O que aconteceu Rider? Ah Me deram água Não pode jogar água nesse rato Sai daqui tiozão Galera Parece que o quadriciclo do Rider.exe fez com que ele virasse do mal Cara Meu Deus Olha isso Nossa Que loucura Tudo bem Rider Vamos colecionar os seus veículos Eu fiquei sabendo que tem um carro aqui Que seria o da Everest Eu acho que o da Everest ele ficava mais ou menos por aqui Nossa Olha isso O veículo da Everest virou o Everest.exe Que loucura Nossa tem vários carros da Everest aqui Everest era aquela cadelinha da neve boazinha Só que aqui Olha só Eu acho que essa cidade está maldiçoada Brick Eu também acho E eu não sei como nós podemos quebrar essa maldição Eu acho que a nossa única forma para quebrar essa maldição É unindo todos os veículos da patrulha.exe E explodindo todos Porque a gente vai acabar com o mal Você é doido doido? Vamos sim Você é doido doido? Galerinha Já conseguimos o primeiro veículo Quer dizer O segundo veículo da nossa coleção Porque o primeiro Era o quadriciclo do Rider E o segundo É esse carro da Everest E agora Vamos na construção Porque o veículo do Rumble É um trator Então eu acho que ele deve ficar Ali na construção Né pessoal Nossa Chega aí Rider Olha o Rider seguindo a gente Que da hora Aqui Rider Uou Chegamos Toma Uou Desculpa senhor Uou Calma aí Vou ter que voar Beleza Esses veículos são um pouco bugados Minha galerinha Mas vamos lá Ô Rider Olha só Por aqui ó Por dentro Ai eu tô preso Rider Alguém me ajuda O que aconteceu Eu vou dar uma bazucada Você vai soltar Ó Fique de olho Fique de olho Porque aqui Nossa Olha isso Rider O que que você encontrou Ó O veículo do Rubble.ex Será que nós vamos encontrar O Rubble por aqui Eu já encontrei aqui Copincha O Rubble Não O veículo dele Nossa Olha que legal Eu também O veículo tá aqui escondido Ó Deixa eu entrar nele Se eu consigo Será que a gente vai encontrar O Rubble nessa construção Galera Eu sou muito fã Do Rubble Pug Ele é muito legal Deixa eu tentar Eu não tô conseguindo Entrar aqui dentro Ai consegui Nossa Que da hora Olha Rider Você pegou outro Peguei outro Você tava aqui fora garoto Que da hora Você não viu o Rubble Não viu o Rubble A gente vai ter que Eu vou ter que atacar O veículo da Everest No meu veículo E daí a gente vai Em busca do último veículo Da nossa coleção Que é o do Rock Olha o Rubble Ele tá com o irmão gêmeo dele Eu sabia que ele ia aparecer Cuidado Rubble Nossa Ele apareceu simplesmente Do nada na nossa frente Rider Isso É Aquele é mágico E eu Ai Toma Rubble Calma Deixa eu ver como é que ele é Nossa O Rubble é muito legal Galera Eu já soltei um vídeo aí Onde o Rubble morde O Rider E dá uma Não gostei dessa situação Ele me mordeu e doeu Se vocês quiserem assistir esse vídeo É só vocês clicarem aqui no card Que você vai estar indo pro vídeo Beleza E esse vídeo tá muito legal E vai lá assistir Porque foi por em alta E tudo mais Então todo mundo gostou do vídeo Então você também tem que gostar Quer dizer Você também vai gostar Tenho certeza Então Beleza Olha só Rubbles Eu vou pegar o veículo De vocês emprestados Tá bom Eu e meu amigo Rider.exe Porque a gente tem que acabar Com a maldição da cidade E eu vou atacar aqui O veículo do Everest Ali no meu Beleza Agora o veículo do Everest Já tá aqui No nosso veículo Na nossa par E agora A gente pode ir pro próximo Meu amigo Vamos Onde que é o próximo O próximo é o do Rocky Ele é O cara da reciclagem E tudo mais E ele é um construtor também Eu vou levar o Rubble No carro também Beleza Legal O Rubble tá indo com a gente Nossa Que da hora Que aventura épica Galera Nós colecionando veículos Da Patrulha Canina.exe Apesar de ser um pouco Aterrorizante É bem divertido até Eu adoro Adora né Lindão Tá A Sky tá por ali brincando ainda Tudo bem Olha Agora o próximo veículo Ele fica no esgoto aqui Ele fica no esgoto aqui Uou Olha ali Já tô vendo É o veículo do Rocky O Rocky Ih Uau Eu tropecei Calma Pronto Nossa Olha que da hora O veículo do Rocky Mas pá O meu veículo normal do Rocky É o veículo do Rocky Do mal Meu Deus do céu Você é doido 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 Esse veículo está normal Pra mim doido Doido Nossa pra mim não Pra mim ainda está texturizado Com uma textura super aterrorizante Ai meu Deus Então eu vou fingir que é Mas como que você vai atacar doido Eu vou ter que atacar né Meu doido doido Então vamos lá galerinha Vamos atacar esse veículo no outro E vamos finalizar a nossa super hiper mega coleção de veículos Legal Conseguimos colocar no veículo do meu amiguinho Ryder E agora é só nós irmos pra nossa casa Pra gente levar todos os veículos E juntar com os outros veículos que a gente já tinha E a gente vai explodir todos eles Vamos lá Chegamos Legal Agora nós estamos com todos os veículos da Patrulha Canina No mesmo lugar pessoal E pra gente acabar com a maldição É só a gente explodir todos eles Então vamos indo Começar pelo da Everest O do Marshall O nosso aqui O meu não 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 O céu também Aqui Ryder Agora você vai voltar seu Ryder normal otário Deixa eu ver galera Vamos ver se ele vai voltar seu Ryder normal Essa arma aqui é a arma dos antipoderes Hoje nós vamos pegar a coleção dos veículos do Patrulha Canina E eu tô aqui com o carro do Zootopia Com o táxi do Zootopia Indo coletar aqui o Ryder Que é o meu amigo aqui no GTA Fala aí Ryder Beleza cara É coletar Por um acaso eu sou lixo E aí Ryder Como é que você vai mano Ai Ryder não me mata Ryder Eu vou bem Estou chegando agora aqui na cidade E estou muito animado para encontrar os carros da Patrulha Canina Já vi um ali ó Que isso aonde Olha lá Olha lá Tá correndo Aquele ali Aquele lá não é verdade Aquele ali é pirata Olha lá Olha lá Olha aquele carro lá Olha lá Tá carregando um boi Tem vários Ô Steve Eu acho que esses carros clones Que a galera tá fazendo Steve É Ryder irmão Ah é Ô Ryder Eu acho que esses carros clones Que a galera tá fazendo Não são os carros verdadeiros do Patrulha Canina Porque você tinha mandado uma mensagem pra mim no Whatsapp Falando que Hoje Cuidado Nossa você explodiu o carro do Clone pronto Era carro clone Isso mesmo Então você pediu a minha ajuda Então você pediu a minha ajuda pra que a gente possa recuperar os carros da Patrulha Canina Verdadeira Que são na verdade o carro do Chase, do Rocky e o helicóptero da Sky, certo? Isso mesmo Beleza Steve Pronto Então você tem Beleza Ryder Ryder E você tem a noção Você tem noção mais ou menos de onde que esses veículos podem estar? Ah Eu sei que um está na base militar Tem um na delegacia e o outro eu acabei um pouco esquecendo Ah É Então vai ser um pouco complicado da gente conseguir É Coletá-lo Eu atropelou o texugo Não Você atropelou o texugo Não Ryder Eu atropelei ninguém Ryder Atropelou sim Eu vi você matar o texuguinho Cadê o Ryder Cadê o Ryder gente? Tô aqui atrás 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 Ai Sobe ali na minha caranga Tá cego hein pai Ai Pai o que mano? Eu não sou seu pai Beleza Bom A primeira localização secreta que a gente tem que ir É a localização Onde a gente vai encontrar o helicóptero da Sky Que é Isso A base militar Que é a base militar Que fica mais ou menos por aqui galera Então ó Quando eu estiver chegando lá perto Eu volto Galera Estamos chegando na base militar super secreta do G2 Peraí Isso Isso não é proibido? Você vai entrar aí? Então vai dar nível de polícia A gente vai ter que roubar o Buzzer de vazar rápido Porque o governo roubou O cara aqui O cara aqui O cara aqui Toma Sai da frente Qual o que você fez com ele? Calma calma Tem que passar por aqui Passa 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 Não vamos explodir Nossa Foi 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 Mais um pouquinho Mais um pouquinho Ó o tanque Ele explodiu nosso carro Cuidado Cuidado Tanque idiota Eu sou o Ryder Que acaba com você Cuidado Ryder Aqui eu consigo pegar um carro Uma touro para nós Meu amigo Eu já peguei o tanque Eu já peguei o tanque Toma Que tanque? Sobe aqui Sobe aqui Ryder Aqui você Consigo subir aí? Consegue Consegue Cabe dois Vai lá Cabe dois nada Então vem Vem andando Ryder Ali O helicóptero da Sky Tá ali Ryder Chega aqui Onde? 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 Toma aí maluco Caramba Que divertido Esse é o falso Explodiram o helicóptero da Sky Era o falso irmão E como é que a gente vai saber Qual que é o verdadeiro Achei que só tinha um aqui Eu sei Eu sinto o cheiro Eu sou tipo cachorro Ai caramba Beleza Deve ter mais algum helicóptero Por aqui Caramba Esteve não era para Caramba Ryder Não era para você ter explodido Esse helicóptero Espera aí Eu já vou achar ele aqui Assim você vai ferrar A nossa aventura Amiguinho Uau Calma aí Eu tiro um do meu nariz Ali Achei outro Achei mais um Ryder Mas tá difícil Achei mais um Ryder Vamos já entrá-lo Eu vou explodir ele Não Esse não Esse não Tô brincando Vamos entrar Vamos entrar rápido Não mira para mim Esse troço não Não mira para mim não Tem que ser rápido Eu quero ver você entrar E mais rápido Tem que ter as mães aqui Você dá uma baixadinha Ferrou Não dá para entrar Esse helicóptero é bugado Ryder Calma Alexandre Entra aí Os caras destruíram Atiraram com o tanque no helicóptero Aqui o tanque filha da mãe Deixa eu acabar com o tanque idiota Na hora que eu consegui Olha o tanque Vai acabando com os tanques Que eu vou achar outro helicóptero Achei Achei Eu tô distraindo aqui Vai 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 Achou Calma aí É meio dito 2e Aqui Toma 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 Caramba Toma Achou Achou Aí achei 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 Tava ali o tanque Eu não tinha visto Vai 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 Entra nessa joia Entra aí Entra aí Consegui Não é possível Ah não Pera aí Aqui achei um monte Caraca cara Quantos você encontrou Dei Ó tá vindo o tanque Tá vindo o tanque Não 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 O tanque vai me destruir Eu vou fugir O tanque tá me olhando Não 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 Tanque não Tanque Para Pronto 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 Pega aqui Pega aqui A gente tem que ser muito rápido Achei Entra aí Entra aí Vai embora Deixa aí Depois tu vem Segura a corda Segura a corda Segura a corda Vem comigo Vem Tá bom Galera Conseguimos o primeiro veículo Que é o helicóptero da Sky Nossa senhora Esse veículo é incrível Olha pra isso Tô segurando a corda Segura na corda O Rider Vai segurando a corda Legal Legal Galera Beleza Agora bora guardar Esse helicóptero aqui Em algum lugar secreto Para ninguém roubar E depois a gente vai procurar O carro do Chase Na verdade bora direto Para o carro do Chase E se eu não me engano Ele fica na delegacia Lá no centro da cidade Agora deixa eu ver Olha a primeira pessoa Como é que fica louco Nossa Fica muito divertido Uau Beleza Agora a gente tem que ir lá Para o centro da cidade Porque como eu falei Porque como eu falei para vocês O carro do Chase Ele fica na polícia Galera Porque os policiais Eles meio que prenderam o Chase A galera da base militar Prenderam a Sky E a galera da reciclagem Prenderam o Rocky Entendeu? E daí eles roubaram os carros deles E agora a nossa missão É roubar É recuperar os carros Tá dormindo Esse helicóptero Ele é mágico Ele anda por debaixo da terra Pessoal Esse helicóptero aqui no GTA É meio bugado Tá ligado? Mas tudo bem Agora bora lá para a delegacia Ah Pulei Abre o policial Ai meu Deus Estava chegando Estava chegando na delegacia Galera Vamos ver O que a gente vai encontrar aqui Vou descer Vou descer Beleza Estou chegando aqui No Olha Estou chegando aqui no Ah Não pousa Não pousa Calma Sobe Sobe Vou invadir Nossa galera Eu usei o poder Os poderes do helicóptero Para invadir a polícia Foi irado isso Pronto Cheguei Pronto Cheguei Peguei 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 O helicóptero vai explodir Pegou Pegou Vai não Vai não Está aqui o helicóptero Pronto Vambora Vai Vai Tu vai para o carro do Chase E eu vou com o helicóptero Agora a gente tem que ir lá No lugar onde fica a reciclagem Que a gente vai encontrar o caminhão do Rocky Do Rocky Vamos então Vambora Cara a polícia está atrás da gente Galera Fazendo barreira E fazendo a besteirada toda E o Steve no chão com o carro Ô Steve, deixa eu pilotar um pouco esse carro aí Você pilota o helicóptero pra gente testar os últimos Tá bom, tá bom, tô aqui na frente Beleza galera, agora parece que tá tudo mais tranquilo E eu tô chegando aqui no lixão pra ver se a gente Acha o veículo do Rocky aqui, que é tipo um caminhão Achamos, achamos, achamos Incrível, legal, eu vou aproveitar que o veículo Do Rocky, ele tem essa Ai calma aí, deixa eu sair daqui Ele tem essas garras na frente e eu vou apoiar o carro do Chase Na frente do Do veículo do Rocky, beleza? Isso vai ser possível Por causa dessas garras aí Beleza, bora pegar ele agora aqui Beleza, pegando Beleza, consegui Peguei, 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 Rider Olha o que eu peguei Eu também peguei Eita, perdi meu helicóptero Que isso, Rider Você botou seu helicóptero em cima de um carro velho Carro velho é tua mãe Caramba, ele botou um carro velho Embaixo de um helicóptero E agora você vai conseguir voar? Não Eu já vou arrumar isso Pronto, eu entrei no carro velho Boa, beleza Agora vamos levar os veículos do Patrulha Canina Lá pra... Meu Deus Como é que a gente vai passar aqui? Assim, ó Uau Vantagem de ter um helicóptero, né? Isso Consegui passar Legal, galera Agora nós conseguimos todos os veículos do Patrulha Canina Quer dizer, todos não, né? Três Mas se vocês gostarem desse vídeo A gente pode trazer mais vídeos parecidos, beleza? Comigo e com o Rider aqui Coletando veículos do Patrulha Canina E até mesmo Conhecendo os cachorros e tudo mais Beleza? Então é isso Deixa o like Se inscreve E até a próxima aventura Então é assim Para as pessoas que não são Obrigado.